Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz pra vós salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele enterando o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado de ser mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar o seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se está tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Se está tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Se está tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Olharem ao poder de Deus Olhem só que os pobres Olhem só que os pobres Olhem só que os pobres de Deus 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 Os céus vão ver, vão ouvir o seu louvor. Cláudio, presbítero da obra do Senhor, já foi anunciado para depois o Senhor fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Na linda pátria estou, bem longe e cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Salva os terrestres e sempúres, mas contem o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem gostar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, fui culpado. Sou humor em seu sangue, foi perigo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus municípios. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Aleluia. Aleluia. O glória, breve ele vai aparecer nas nuvens, com os anjos. E recolherá sua igreja, seus salvos. Ó glória a Deus, iremos para a pátria. Aleluia. Vamos cantar Passarinho, belas flores. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Salva os terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Aleluia. De pé, igreja, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 MGr.